O seu programa 100% Realidade está no Gama, onde três homens foram presos depois de serem pegos com um celular roubado. Esses criminosos cometeram vários roubos, assaltos na região central de Brasília, em folhas de carnaval. Vamos nessa que eu conto tudo pra você. Bola, encosta lá, ó. Mão na cabeça, bora. Policiais militares do G-Top 29 faziam um patrulhamento quando receberam informações que três criminosos estavam tocando terror na região do plano piloto, no Distrito Federal, fazendo vários roubos ali nas folhas de carnaval rolando no centro de Brasília. O G-Top 29 estava trabalhando na área do Gama quando fomos acionados pelo nosso CPU de dia, nos alertando que indivíduos que haviam praticado roubo no carnaval, lá no plano piloto, estavam deslocando para o Gama, com alguns pertences das vítimas. Os policiais do G-Top 29 reforçaram o patrulhamento e deram o bote. Com as características dos três anjinhos, foi possível dar o bote em três. Três jovens, todos com cabelinho personalizado por conta do carnaval. Então nós fizemos a abordagem no BRT, juntamente com os prefixos da área, a viatura do sargento solto e vários outros prefixos. Então o G-Top 29 Alfa e Bravo abordaram três elementos, que ao avistar as viaturas, o efetivo policial, dispensaram um aparelho telefônico no interior do ônibus. Então o nosso policial foi lá, localizou, e aí perguntado de quem era o aparelho, ninguém se identificou. Então a gente já conduziu os três para a delegacia para fazer a identificação. Na delegacia foi puxada a ficha criminal dos três, e os três já acumulam vários crimes, várias passagens pela justiça. Um deles, inclusive, por homicídio, enquanto era menor de idade. Já um outro, já quase morreu pelo menos três vezes, vítima de três tentativas de homicídio, um outro por furto, enfim, velhos conhecidos da justiça. Porém, polícia militar fazendo o clássico trabalho de enxugar gelo. Pouco tempo depois, os três pebas foram liberados. Quando a vítima fizer a ocorrência dele lá no plano piloto, essa pessoa vai identificar certamente quem foi o indivíduo que praticou o roubo e tomou o seu aparelho telefônico. Um dos indivíduos ali que tem quatro passagens, uma delas por homicídio. Então são elementos que costumam repetir no mundo do crime. Praticar novamente o crime não é vantagem, vai voltar para a cadeia com certeza. DF Alerta te serve o melhor em qualquer BO. E aí E 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